Música Viva positivamente, com muita alegria, com exclusividade, Coca-Cola Clothing pra você. Logo na entrada da loja, jeans variados, muitas cores, é o colorido que toma conta de uma loja que convida você para conhecer, para visitar. Coca-Cola Clothing, em sorriso com uma moda perfeita, principalmente para aqueles que gostam de camisetas. Olha só, a primavera está aí, um convite pra você vestir a felicidade, andar na moda com Coca-Cola Clothing. Música 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 E aí, gostou? Emanuele e Duda Vestem Coca-Cola Clothing, que a partir de hoje vai fazer com que você também vista a felicidade. Música 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 E aí 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 E aí